Vivo Esperando Um trevo no meu jardim Vivo Esperando e Procurando Um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria E o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo Esperando e Procurando Um trevo no meu jardim Eu vivo Esperando e Procurando Um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria E o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo Esperando e Procurando Um trevo no meu jardim Eu vivo Esperando e Procurando Um trevo no meu jardim Um trevo no meu jardim Um trevo no meu jardim E o trevo no meu jardim E o trevo no meu jardim Vivo Esperando e Procurando Um trevo no meu jardim O que é isso?